Bom dia, está começando mais um vídeo. Bom, justo hoje que a gente deixou para poder ir na Praia das Rocas, olha só como está o tempo, choveu a noite inteira, eu estou aqui de blusa de frio, está fazendo um frio danado aqui, meu amigo, em pleno verão, né? E esse é o verão europeu. A noite nesse estacionamento aqui ia ser muito tranquila, se não fosse. O primeiro motivo está ali. A gente está mesmo do lado de uma igreja e de hora em hora toca o sino, a noite toda toca o sino. A igreja está bem ativa mesmo. E o segundo motivo é que essa máquina aqui passou, não era nem 8 horas da manhã, era por volta de umas 7 e meia da manhã. Ele deve ter ficado aqui uns 40 minutos aqui do lado do carro, limpando para lá, para cá, para lá, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Bom, a gente está esperando o sol sair aqui, cara, para poder aquecer um pouquinho. Ainda estou de blusa e de frio. E os planos para hoje é ir para a piscina, hein? Meu Deus do céu. Fala, galera que assiste o meu canal. Tudo bem com vocês? Juninho aqui para mais um vídeo. Estamos aqui na cidade de Castanheira da Pera. Estamos aqui à espera para poder ir na Praia das Rocas. É muito famoso aí. E aí a gente veio até essa cidade aqui especialmente para poder ir na Praia das Rocas. Como chegamos ontem, mas estava um pouquinho tarde, né? Não compensava a gente ir, mas estava um sol regaçando. E hoje amanheceu frio demais aqui, ó. Mas não vamos desistir não, meu filho. Nós viemos até aqui e vamos lá na Praia das Rocas, hein? Bom, galera, a gente parou para tomar um cafezinho aqui. Bom, galera, a gente parou para tomar um cafezinho aqui agora. Para quem não assistiu os últimos vídeos aí, olha, volta lá para poder ver, tá bom? A gente foi na aldeia do Xisto, né? Uma delas em Talasnal. Muito legal mesmo. E o passeio aqui, cara, é mais é o seguinte. Ou é para você vir aqui na Praia das Rocas. Basicamente é isso que tem aqui na cidade, tá bom? Mas é muito bom você tirar aí uma semaninha de férias, né? Para quem vai tirar aí, olha, para poder fazer aqui as aldeias do Xisto. E também para vir até aqui em Castanheira da Pera. Vale muito a pena. Bom, eu não sei se nessa cidade aqui neva não, tá? Mas na serra que a gente atravessou, da cidade de Lousan, até aqui a cidade de Castanheira da Pera, tinha muita placa lá de risco de gelo, né? Esses lugares assim, que tem muita serra, costuma nevar. Mas olha, meu amigo, se no verão, se no verão está frio desse jeito, imagina quando chegar o inverno. Bom, pessoal, respeito aqui do estacionamento, né? A gente pernoitou aqui ontem. A gente viu lá no aplicativo, Park For Night, para quem ainda não baixou aí, olha, baixa, tá bom? É muito bom mesmo. Aqui aparece dois estacionamentos. É esse daqui onde a gente está e depois o outro que é mesmo do ladinho ali da Praia das Rocas, tá bom? Que a gente vai para lá daqui a pouquinho. Aparece esses dois locais para poder dormir, né? Para poder estacionar autocaravanas. Mas aqui também tem dois parques de campismo, né? Um é uma quinta que a gente ligou lá ontem, só que estava com preço um pouco não interessante, né? E depois tinha outro que até estava um preço assim razoávelzinha, só que era um pouco longe, né? A gente até foi lá, eu gravei lá no vídeo anterior, né? Nós fomos lá na Praia Fluvial, é do lado do Parque de Campismo. Eu até mostrei um pouquinho aí no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta lá para poder ver, tá bom? Tá muito legal. Então são esses dois locais para poder estacionar e os dois parques de campismo. De resto, não há mais nenhum local aí para poder estacionar. Já chegou um irmão aí, ó. Tamo junto. Será que ninguém avisou para esse pessoal desligar o ventilador não, cara? Você tá doido, motorista? Tá fazendo frio demais aqui embaixo, aí? Será que mora um brasileiro nessa casa ali? Será que mora? Olha o carro que me acordou hoje cedo aí, ó. Ah, achei você, rapaz. Galera, esse carro me acordou sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã. Ele ficou limpando lá do lado do motorhome. Meu Deus do céu. A few moments later. Bom, galera, agora sim, paramos aqui. Esse aqui é o tal segundo estacionamento que eu falei com vocês, tá bom? É mesmo do lado da Praia das Rocas. No finalzinho do estacionamento já é a Praia das Rocas, tá bom? É bem pertinho ainda. Aqui também no aplicativo tá escrito que você pode estacionar aqui. Olha, achamos uma irmã da nossa aqui, ó. Igualzinha, cara. Olha só. Mesma marca e tudo, ó. E o ano? O ano não dá pra ver, não. Ah! O ano 2006. Olha só que lindo, ó. Novinha. E entramos aqui na Praia das Rocas. Olha só a visão aqui de cima. Muito lindo, hein? Olha o tamanho dessa piscina aqui, cara. Meu Deus do céu. Tem a parte do lago, que é lá daquele lado de lá. A gente ainda vai lá. Tem muita diversão aqui, hein? Canoa, eu vi aqui que tem. Tem insufláveis. A gente comprou aqui umas coisinhas pra brincar também. E vamos aproveitar. Tem a piscina de onda também, que é daquele lado ali. Ali tem a piscina de ondas. Ih! Já vi aqui que tem restaurante. Aqui na parte de cima, ó. Então, comida a gente tá tranquilo, mas pode trazer, tá? A gente trouxe lanche. É tudo liberado pra poder entrar aí. O pessoal aqui nem revistou a mala. Então, eu não sei se é permitido entrar com coisas de vidro, né? Garrafas de vidro. Mas a gente não tem essa informação. Não foi revistada a mala. A gente entrou numa boa aqui. Bom, só mostrar aqui o preço pra vocês, ó. A gente pagou 10 euros pra cada pessoa entrar. Tá bom? Não teve desconto. O lindão tem 11 anos. Já paga adulto. É só até aos 10 anos que paga criança. E pegamos aqui um chapéu de 10 euros também. Que é esse chapéu aqui, ó. Olha só que maravilha! Então, você já sabe. Se pegar o chapéu... Olha aí o chapéu, ó. É o chapéu e um colchão desse aqui que o cara põe direto na escada mesmo. Tudo no improviso, ó. Lembrando que aqui não tem pulseira. O papelzinho serve pra você entrar e sair quantas vezes quiser no parque, tá bom? Então, se molhar o papelzinho, não pode sair mais não. Tem aqui o mapinho aqui, ó. Pra vocês verem o tamanho da praia, tá bom? Esse lado esquerdo aqui, ó. Onde faz canoagem. Tem ali os cisnes também. Os pedalinhos, né? Nessa parte maior, azul clara. Aqui onde tá a parte roxa do meio. É onde ficam os barquinhos. Né? E essa parte do canto ali... Não sei o que é, não. Aqui a parte da praia. Não tem areia, né, galera? Como é claro, ó. Só que tem essa rampa aqui, ó. Onde tem a piscina de onda, ó. Lá no fundo é as piscinas de onda. Daqui a pouquinho a gente vai pegar uma onda ali. Aqui é a parte do lago. Onde tá aí os cisneizinhos ali, tá vendo? Tem aqui os caiaques também. A gente vai ver se vai dar uma voltinha aqui, olha. Muito lindo aqui, viu? E muito grande também. Eu não sei se é aquele lado de lá. Aquelas casinhas ali, olha. Parecendo um bangalôzinho. Não sei se pertence aqui. Parece que sim. Tem como a pessoa atravessar pelo outro lado ali, ó. Tem como atravessar aqui. Aqui assim. E sair aqui numa estradinha que dá acesso a essas casinhas aqui, ó. Mas se pertencer, meu filho, pode ter certeza que vai ser uma nota ali. Bom, pessoal. A gente viu também que tem a tirolesa ali na frente. Vou mostrar pra vocês aqui já já, tá bom? Mas me parece que qualquer coisa que você for brincar aqui, você tem que pagar a parte, tá bom? Até aquele insuflável ali atrás, ó. Tudo que você for brincar aqui tem que pagar a parte. Pedalinhos a parte, o caiaque a parte, tá bom? Até o chapéu, que nós pagamos ali também a parte. O bilhete de entrada dá o direito mesmo só de você usar a piscina só, tá bom? Tudo que você quiser usar aqui de atividade tem que pagar a parte. Bom, toquei a espera aqui do rapaz ali, ó. Pra gente poder perguntar aqui os preços, tá bom? Não é preciso comprar o bilhete lá em cima. Tem como você comprar, se você já conhece o parque aqui, você já compra tudo lá em cima que você quer. Mas se não souber, né, igual a gente não sabe, é a primeira vez que a gente tá vindo, então a gente não sabe se vai usar o pedalinho, se vai usar o caiaque, o que a gente vai usar. Então você pode comprar diretamente com eles aqui embaixo, tá bom? Bom, pessoal, como é que funcionam aqui os preços? Caiaque é o que tá aqui, 5 euros, tudo é 15 minutos, tá bom? Lá o cisneizinho tá andando, olha. Eu até filmei aqui uma saída aqui do pessoal. É 6 euros, também é 15 minutos, tudo bem? Aqui a bicicleta, tem uma bicicleta aqui também, também é 15 minutos, beleza? 5 euros, tá bom? E só esse daqui grandão aqui, que faz 20 minutos, é um tempinho a mais, mas também são 10 euros. Olha a onda, lindão, olha a onda, olha a onda. Olha a onda. Cadê a froncha, cadê a froncha? Olha o barulho que faz a máquina, cara. Ô, louco. Já tem onda aqui na piscina de onda, hein? Ih, hi. Ó. Começou, começou. Ih, hi. Tatiely já entrou na água, ó. Tatiely já entrou. Agora a gente tá criando coragem pra entrar aqui, ó. Vai, lindão. Vai, lowQ. LowQ vai entrar também, ó. Eu acho que lowQ tá com frio, hein? Ainda não entrou, não. Tatiely já tá pegando a onda ali, ó. Ó, agora foi, hein? Agora foi. Cara, como é que pode um negócio desse? Ontem 40 graus. E olha só o tempo como que tá hoje, cara. Tudo fechado pra todo lado aqui, ó. Parece que tá vindo uma tempestade aí, ó. Cê tá doido, motorista. Ó, o cara vai soltar na tirolesa, ó. Ih, hi. Começou. Ih, li. Ah, meu Deus dos céus. Mais um. Ih, hi. Ih, hi. Vem mais um. Vem mais um. Ih, hi. Segura. Ah, vamos que vamos, meu filho. Olha a gente dando um rolezão de cisne aqui agora. Cadê as meninas? Ih, hi. Tatiely, mais lowQ. Ó. Vai atropelar a gente aqui, doido. Ó, vira pra lá. Ih, hi. Vamos que vamos. Nós estamos com o nosso cisneizão aqui também, ó. Tem um rapaz ali de bicicleta. Estamos aqui só curtindo o nosso rolê. Tá tranquilo aí, lindão? Tá. É pesado. Vira, vira. Vira aí, vira, vira. Lindão tá pilotando aqui, ó. Ih, ih. E aí, acelera agora, acelera, acelera. E aí, já cansou? Tem que pedalar, tem que pedalar, meu filho. Já estamos saindo aqui da Praia das Rocas, depois de um dia tranquilão, relaxante, com muito vento, muito frio. Todo mundo aí, ó. Tá batendo um vento aqui. Isso é porque tá em pleno verão, rasgando, hein. Bom, galera, já chegamos aqui no carro. Pra encerrar esse vídeo aqui, eu vou fazer aqui algumas considerações finais, né. A minha opinião, né. Crítica construtiva também pro local lá. Eu vou falar aqui pontos positivos e pontos negativos que eu achei lá do clube, tá bom? Primeiramente, vamos falar aqui dos pontos positivos, tá bom? A piscina é bem rasinha. A parte ali da praia que dá de frente ali pras ondas, né. Como é óbvio, tem a piscina de ondas ali. O comecinho é bem rasinho. E pro lado direito é muito raso mesmo. A criançada pode ficar solta à vontade ali, bem livre ali. Porque não corre risco de afogar. Bom, pessoal, tem uma grande parte da piscina que é rasa. Você pode deixar o pessoal brincando lá tranquilo, né. Bem rasinho mesmo. A parte mais funda vai ser a parte ali que vai tá de frente pras ondas, né. Ali é a parte da praia onde tem a piscina de ondas que é mais fundo, tá bom? Também tem a parte da tirolesa que eu gostei bastante também. A gente nunca tinha visto, né. Pelo menos eu nunca tinha visto antes uma tirolesa aqui. É a primeira vez que eu vejo. E é uma coisa também que eu considero como ponto positivo. Bom, agora vamos falar aqui dos pontos negativos que eu acho aqui do clube, tá bom? Então, eu particularmente gosto mais daqueles clubes que você paga o bilhete de entrada e pode usar tudo lá dentro, né. É como se fosse um rodízio. Eu gosto dessa forma. A maioria dos clubes que a gente vai, né, das piscinas, a gente paga um bilhete de entrada e pode brincar à vontade lá dentro. A forma que eles trabalham aqui é como se você tivesse num restaurante a carta. Ou seja, tudo que você quiser usar lá ou brincar, você paga à parte. Por exemplo, a tirolesa, cada descida lá você paga 3,50 euros. Então, você não pode descer à vontade, quantas vezes quiser, né. Cada vez que você ir lá descer, você vai pagar o bilhete, 3,50. A gente brincou no pedalinho também. É tudo pago à parte. 6 euros cada pedalinho. Eu paguei duas vezes, né. Foi eu e o Thiago e a Tatiel mais louco no outro. Então, eu paguei dois bilhetes, 12 euros para poder brincar. Então, eu não gosto muito desse sistema. Eu prefiro aquele que você paga. O bilhete pode ser mais caro, tipo 25 euros por pessoa, né. Mas você entra e brinca à vontade nos brinquedos. Eu prefiro dessa forma. Depois, eu achei o parque com muita pouca parte de diversão, né. Basicamente, eles têm a piscina ali para você poder brincar. Mas não tem um tobogã, né. A gente chama lá no Brasil tobogã, toboágua, o escorrega, né. Não tem essas coisas aqui. Basicamente, é a piscina, né. E depois, do outro lado, lá do rio, que vai ter o caiaque, tem o pedalinho. Tem lá uma bicicleta também, que você pode andar. Tem a tirolesa, né. Que você pode descer. Mas na piscina, se não for a piscina de onda, ali basicamente não tem mais nada, né. Tem também uma parte lá que fica o chuveirinho caindo. Você pode fazer uma massagem aqui nas costas. Mas basicamente é isso. Faltou um toboágua ali, na minha opinião, né. E também ali uma música para poder animar um pouco mais o ambiente. Quando nós chegamos também, a gente comprou uma área específica lá no clube, né. E depois a gente teve dificuldade de encontrar. Falta um pouco de sinalização, eu acho, né. Ou então também os empregados ali que estão no local, né. Fazer um pouquinho de esforço, né. Para poder identificar onde é a sua zona. A gente comprou um chapéu com uns tapetes lá também. A gente teve que ficar rodando para procurar onde era o nosso espaço. Onde era, ah, não é aqui, aqui é a praia, do outro lado. Tem que procurar os colegas de camisa vermelha. Então a gente ficou perdido ali no começo. Ficamos ali mais ou menos uns 10, 15 minutos à procura só do nosso espaço. Eles utilizam o sistema aqui do bilhete, do ticket, em QR Code. E isso, na minha opinião, também é um pouco complicado. Porque você está indo para uma piscina, né. Pode molhar ali o bilhete. Se você molhar, perdeu o seu bilhete, fica complicado de você sair e voltar novamente. Eles não trabalham com o sistema de pulseira, né. Normalmente aquelas pulseirinhas, né. Que a gente coloca aqui, tem a cor do dia. Para não ter problema de confusão de, né. De você não estar usando uma pulseira da outra semana, do outro dia qualquer. Se você for utilizar qualquer daqueles brinquedos ali que tem o tempo, é bom você levar um relógio, né. Porque a gente ficou lá. Teve lá uma troca de funcionários também. Não sei o que aconteceu. Mas a gente ficou mais que 15 minutos à espera de ser a nossa vez. E quando foi a nossa vez, né. Realmente, quando chegou a nossa hora, a gente também achou que a gente não ficou lá 15 minutos. Não tinha relógio para contar e tudo mais. Às vezes tinha mais pessoas também à espera. Eles aceleraram um pouco lá. Mas, se você for brincar em qualquer brinquedo que tem tempo, 15 minutos, que é o que eles pedem lá, né. Se tiver tempo, leva um relógio para poder conferir a hora, tudo direitinho. Para você não se sentir injustiçado, tá bom. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo sempre junto. Se inscreva no canal se é novo. Ativa o sininho das notificações. Compartilha o vídeo com os amigos, beleza. Para fortalecer aqui, ó. O blog do Juninho. Tamo sempre junto. E te espero no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí